Música 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 Bora! Galera, décima nona trilha da laranja galera, Alagoinhas Bahia, estamos no município de Aramauri e aqui vai começar o perrengue, aqui é onde realmente a brincadeira começa galera, muito top viu? Eu já faço parte disso aqui há alguns anos e posso ver o que é muito top, com responsabilidade, a galera sabe que a hora de acelerar é lá dentro da trilha galera, e o percurso desses caras aqui é fora do comum E aí 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 Hoje é por aqui, viu meu patrão Eu tô de piloto, olha Tamo junto aí, 19 Chama meu patrão E eu gosto de andar com os velhinhos, viu que os velhinhos anda junto com os osso não cola, aí nós andamos bem devagarzinho E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal